Deu algum pepino por isso. Então, pessoal, boa tarde a todos. Para quem está fora do Brasil, boa noite, bom dia. Queria agradecer de novo a presença da Sara aqui hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Health Translation e Biohacking. E eu queria dar a palavra para você, Sara, para se apresentar, para falar um pouquinho mais sobre você, sobre as suas correrias. Exato, sobre as minhas correrias do Biohacking. Bem, sim, o meu nome é Sara. Sou a Community Manager para o Health Optimization Summit. E sou também Digital Manager para algumas marcas na área do Biohacking e da saúde. Portanto, eu trabalho com várias pessoas como o Sean Wells ou com o Body Bio. Portanto, são marcas e speakers que têm tudo a ver com a otimização da saúde. E a maneira como eu fiquei envolvida também com este tipo de coisas foi também pela minha própria jornada, não é? Também tive os meus próprios problemas e também andei à procura das minhas próprias respostas porque realmente começamos a pensar ir ao médico e receber apenas uma medicação quando nos dói a cabeça realmente não faz muito sentido. E a longo prazo, então, também não faria muito sentido continuar só a remediar problemas em vez de resolver o problema pela raiz, não é? E é assim que eu fiquei envolvida, então, com a área da saúde através dos meus próprios problemas e à procura das respostas. E, basicamente, acabo de fazer carreira disso. Legal demais. Eu, particularmente, conheci o biohacking foi pela educação física, né? Eu formei, eu trabalhei como personal trainer um tempo e sempre fiquei muito incomodado quando as pessoas colocavam tudo na conta do corpo, né? Ah, é culpa do exercício, é culpa do corpo. E aí, eu comecei a estudar. Eu tive uma startup também, um aplicativo que na época chamava Evolue App. Que, inclusive, ele tá... A gente começou a traduzir ele pro inglês na época em 2015, 2016. E foi o primeiro semente do, tipo, desafio de bem-estar, né? E aí, eu comecei a estudar. Foi um amigo meu que veio do MIT que falou, ó, tá rolando um negócio muito diferente lá nos Estados Unidos, que é o biohacking. E aí, eu comecei a estudar. Achei o Dave Asprey. Aí, eu achei o... o Ben Griffin. Griffin. Ben Grinfeld. Ah, enfim. Ben Grinfeld. Ben Grinfeld. Isso. E aí, quando eu vi, comecei a juntar pessoas. Sempre gostei de juntar as pessoas, assim, pelo menos pra bater um papo. É. E aí, tamo aí. Brasil, agora tá... A comunidade tá ficando madura, né? Você... Vocês aí, Londres, vocês têm uma comunidade... Eu vejo como bem madura. E... Diferente, assim. Já. Eu descobri o biohacking já faz... Acho que três anos, talvez. Três anos. Não. Provavelmente, um bocadinho mais. Mas, só comecei mesmo a envolver-me muito a sério com o biohacking, mais tarde, quando o Tim Gray criou, então, o Meetup Biohacker London. E, basicamente, eu fui a todos os meetups, sempre. Mas acho que foi a partir do segundo ou terceiro meetup que eu lhe disse, que eu disse ao Tim, ei, eu adoro isto. Precisas de ajuda, tipo, a organizar isto. E, basicamente, comecei, então, a ajudar o Tim a organizar o Meetup. Entretanto, o Meetup cresceu. E, depois, chegou a ideia, então, acho que foi um ano depois de começar o Meetup, que ele, então, decidiu começar o Health Automation Summit. Aí, obviamente, já tivemos 1.200 pessoas que vieram ao evento e, como speaker, o Dave Asprey e grandes nomes. E foi a partir daí que também começámos a perceber que é possível criar este ponto com a Europa, porque até agora estava tudo nos Estados Unidos. Portanto, foi o maior ponto que foi criado, então, com a Europa, que foi com a Health Automation Summit. E o que eu queria agora, e é para onde eu agora direciono, é a mesma maneira como vocês estão a direcionar, é, basicamente, criar a ponte, então, com a nossa língua, não é? Porque eu sinto que isto é tudo muito bonito, Londres e tudo isso, mas, depois, quando volto a Portugal, não é a mesma coisa. E eu sei que há portugueses que, já algumas pessoas me mandaram um e-mail a dizer que são portugueses e são by hackers, então, em Portugal. Portanto, é mesmo criar, então, estas pontes, não só com Portugal, mas também com o Brasil. E é nisso que eu agora também estou a tentar trabalhar. Eu acho que é como o meu de gostinho dizer, espalhar a boa palavra. Com certeza. Não, super. E está precisando, né, Sara? Está precisando espalhar essa boa mensagem de transformar as pessoas. E acaba que, igual você disse, que você trabalha com uma community, trabalha com as marcas, levando essa comunicação. Acaba que o marketing também tem muito de conversar com o comportamento, com as pessoas. Então, você acaba unindo duas coisas que você gosta. Isso é muito legal, assim. Trabalhar com o propósito é muito bom, né? Foi um pouco sem querer. Foi, eu fiquei, comecei a falar mais e mais com pessoas na área do biohacking e comecei a dizer, olha, eu tenho conhecimentos de redes sociais, eu posso ajudar nisso, que foi o que eu fiz com o Biohacker London. Depois acabei por estar envolvida com a Health Optimization Summit. A nível de redes sociais era tudo o que eu fazia e Customer Services, estava tudo, era a minha responsabilidade, no Health Optimization Summit 2019. Hoje em dia o meu papel é um pouco mais pequeno, sou a Community Manager, mas posso então trazer a bordo outras marcas também na área do biohacking e desta forma também criar pontos entre elas, porque acaba por, todas as marcas acabam por crescer quando se conhecem umas às outras e através desta comunidade, basicamente. E é essa a ideia que eu também queria trazer também para o Brasil e para Portugal, é mesmo porque algumas destas marcas e tudo, marcas e speakers, são mais que interessados em falar também noutros países. É pena que eu não posso ensiná-los o português, não é? Mas a verdade é que é assim, é através de vocês também que também conseguimos criar esta ponte, não é? Trazer estas pessoas que têm muito mais conhecimentos para sítios mais pequenos como Portugal e o Brasil. Ah, mas a gente traduz, a gente, na comunidade tem pessoas, eu no meu caso não tenho fluência em inglês ainda, mas tem outras pessoas que têm espanhol. A gente tem ainda uma limitação no Brasil, porque, por exemplo, a gente tem muita gente da América do Sul, Colômbia, Argentina, não sei se você conhece a Melina, a Melina é da Argentina e ela tem uma conexão, a gente está até conversando muito com ela para a gente começar a se unir como América do Sul, para a gente ganhar força, porque é isso que é legal, como você falou, a gente criar, a gente pode ter um potencial aí muito próximo fazer eventos da língua portuguesa com tradução, a gente pode criar comunidades que nem você tem, por exemplo, em Londres e você está puxando em Portugal, a gente ter, como se fosse uma federação que nem tem no futebol, né, que tem a Federação Portuguesa, a Federação Brasileira, a gente ter, literalmente, confederações de, ah, uma no Brasil, uma na Argentina, uma na Colômbia, e aí a gente ter essa união mesmo, que eu acho que é super legal, porque o que a gente quer, todo mundo quer a mesma mensagem, é levar esse conhecimento, essa possibilidade de mudança de comportamento para as pessoas, que é muito legal, então sim, eu super acredito, e o fato de conversar com você, a ideia é essa, para a gente bater um papo, porque tem gente que eu conheço em Portugal, que viu a sua live, na verdade viu o evento que vocês organizaram lá, o Meetup, e foi a partir de você, olha, a Sarah é a pessoa que está tocando em Portugal, isso foi muito legal. Olha, não sabia dessa. Mas eu acho que, e é isto que acaba por me puxar também, um bocado para fazer isto também, é que eu sinto que isto mudou-me, realmente, mudou-me a sério, foi devagar, é verdade, comecei com um podcast, devagar, alguém que falava de biohacking aqui em Londres, comecei com esse podcast, e depois através desse podcast, conheci, depois acabei por descobrir o Dave Asprey, depois através desse podcast acabei por descobrir o Dave Asprey, foi o Ben Greenfield, e depois foi o Tim Ferriss, comecei a ouvir esses todos, e depois veio o Meetup, e depois, realmente, a minha vida mudou, porque eu, antigamente, eu era uma rapariga que, de quinta a domingo, eu estava na balada. Eu, vira e mexe, vejo suas postagens, acho muito legal isso antes e depois, né, como é que a gente vai, aos poucos, evoluindo, mudando o jeito nosso de pensar, e uma coisa que eu comecei a perceber, principalmente dentro do biohacking, é que você começa a entrar um buraco sem fundo, cada vez mais você quer estudar mais, e a gente estava até trocando ideias sobre a questão de energética, e aí eu também tomei um susto quando eu fiz a avaliação com a Deise, que mora nos Estados Unidos, e eu falei, cara, quanto mais a gente estuda, mais você vê que você não sabe nada sobre o seu corpo, sobre a sua mente, como que você vê isso, assim? Porque eu acho que aí em Londres deve ter até mais coisa. Eu vejo você postando muito mais conteúdo, assim. Eu acabo por dizer quase que isto é um mundo, o mundo é pequeno, ao mesmo tempo. Quando eu estou com os outros biohackers, então, a nível de ferramentas e isso, acabamos sempre por, tecnicamente, usarmos quase sempre as mesmas ferramentas, mas a verdade é que é um mundo. Se formos a pensar a nível de otimização de oxigênio, otimização do movimento, otimização do ambiente, de toxinas, otimização da água, otimização da luz, otimização até das roupas. Eu às vezes falo que eu usava muito mais detergentes, ou usava muito mais químicos na minha pele, e hoje em dia uso mais óleos essenciais, uso binários. Portanto, acaba por realmente ser uma coisa, quase um bocado um vício, não é? Uma pessoa acaba por querer otimizar tudo e mais alguma coisa. Mas é importante no biohacking, tal como tudo na vida, encontrar o balanço, não é? Porque se depois se começa a tornar muito estressante, estarmos a querer otimizar tudo e querer procurar as respostas para tudo e mais alguma coisa, acabamos por nos perdermos também um bocado nisso. Portanto, aquilo que eu agora tenho feito também é, eu tento me focar naquilo que está a resultar e aquilo que não está a resultar, simplesmente largar. Por exemplo, certos suplementos, ok, este suplemento é bom, mas se o suplemento neste momento eu não estou a sentir que me faz muito bem, eu posso então usar esses fundos, esses recursos para outro tipo de ferramentas. Por exemplo, era o que eu estava a dizer, eu fui explorar a Energy Healing. Foi alguém que me disse, disseram-me que resultou com eles e eu, bem, vou experimentar, experimente uma vez, se não funciona, passa para outra. Porque é realmente o mundo é gigantesco e a verdade é que eu já passei por tudo, já passei, houve uma altura que estava no Quito, passei um bocado de carnivores, já fui vegan, já fui, agora estou a fazer Energy Healing, já passei terapia ao mesmo tempo, tenho Functional Doctor, já fiz montes, é várias ferramentas, uma pessoa vai experimentando, assim, não é fácil realmente não se perder, mas é preciso procurar também o balanço entre todas as ferramentas. Com certeza, esse balanço, né, esse equilíbrio, ele é bem difícil, porque quanto mais você vai entrando, mais você vai querendo ter resposta. E isso é, isso é o, a alma do biohacking é você se, entender mais sobre você e isso é um caminho, assim, que não tem mais volta, tipo, é foguete que não dá ré, é, aqui no Brasil a gente fala muito isso, foguete que não dá ré. Então, assim, é, o Elon Musk, quando ele fala de, de ir para Marte, são coisas que não tem volta, você entrou, você começou a ler, estudar sobre o biohack, começou a buscar respostas. Eu lembro que o primeiro livro que eu li, Sarah, que na época eu trabalhava com a educação física, o primeiro livro que eu li, que abriu a cabeça do biohack, antes desse amigo meu me falar, foi o livro do Tim Ferriss, Four Hours a Week. Não, mentira. Four Hours a Body, desculpa. Quanto horas para o seu corpo? Four Hours a Work Body, yeah. Isso, isso. O livro, foi um livro tão absurdo, que na época eu trabalhava com a educação física, eu falei, cara, eu não posso continuar trabalhando na educação física, porque vai acabar, no Brasil tem, né, o personal trainer, ele é certificado. Então, para mim foi um absurdo, eu falei, cara, eu não posso, porque, tanto que eu fiz um teste que foi muito legal, no livro do Tim Ferriss, ele fala, que é o teste do café descafeinado, antes de você doar sangue, tipo, antes de doar sangue, você faz um dexa, aí toma um café descafeinado, segundo ele, segundo o teste dele lá, quando você toma um café descafeinado antes de doar sangue, você reduz o percentual de gordura. E eu fiquei com assim, mentira. Não, mentira, isso tem, não dá certo. O que que eu fiz? Eu tomei o café descafeinado, fiz o dexa antes, depois fui, doei sangue, depois eu fiz um dexa de novo. E aí, se for muito legal, eu vou achar esse conteúdo que deve estar no meu Facebook, eu tava avaliando isso e, de fato, isso acontece. Você realmente, só que não é só gordura, né, massa magra também vai junto, né? Yeah. Yeah. Mas, assim, então, é um buraco sem fundo. Mas como que você vê essa questão de biohacking e health optimization? Porque eu sei que o Tim, o Tim Gray, que é o CEO do health optimization aí, ele criou esse conceito de health optimization. Como que você vê isso? O que que é diferente do biohacking? Não é muito diferente do biohacking, é mais porque, se tu disseres biohacking, a maioria das pessoas não sabe o que é que é o biohacking. Mas, se disseres, se perguntares a alguém que queres otimizar a tua saúde, as pessoas realmente vão, vão, vão mais atrás dessa, dessa, desse tema. E porque biohacking, nós acabamos por usar este, este conceito um bocadinho geek. Ou seja, acaba por ser um bocado, muitos suplementos, ou Dave Asprey, Bulletproof Coffee e coisas do género. Enquanto que a health optimization era a ideia, era mesmo para trazer também a bordo o fitness, a nutrição, óleos essenciais, quem sabe, a medicina alternativa, functional medicine, trazer tudo o que tem a ver com a otimização da saúde e não apenas o nicho que é o biohacking. Assim, portanto, tecnicamente os dois estão, os dois, muito bem conectados. É só um nome basicamente diferente. Mas, sim, é essa a ideia. O biohacking acho que é um nome difícil, não é? É difícil ouvir. Exato, exato. E é mesmo essa história que, que é assim, nós, eu acho que a população está toda à procura agora de como é que eu vou melhorar a minha saúde. Porque é um um bocado complicado agora ter, agora não e sempre foi, ter as respostas todas por um médico. Os médicos não têm, desculpa o meu alarme, é que eu vou tocar. Os médicos não têm as respostas todas, não é? Porque os médicos dizem, ok, tens uma dor de cabeça, tenho 10 minutos para te ver, toma este comprimento, está resolvido. E se nós realmente queremos otimizar a nossa saúde, temos de ser nós mesmos a otimizar a saúde. Não podemos apenas depender do médico. E, portanto, as pessoas começam cada vez mais a perceber isso. Ok, se não é o médico que me vai ajudar a otimizar a saúde, se não é o médico que me vai dizer o que é que eu tenho que comer, então eu vou ter que tomar essa decisão eu mesma. E é aí que acaba por surgir, então, esta necessidade de, ok, como é que eu vou otimizar a minha saúde? E acaba por ser, então, esse o conceito de house optimization. Não, bacana demais. Eu diria, assim, eu lembro a primeira vez que eu falei com uma pessoa sobre biohacking, a pessoa já fez cara feia, ainda mais aqui no Brasil, porque a gente tem a tendência de pegar os termos em inglês e não mudar. Quando eu falei, a galera meio que assustou, falou, pô, vai invadir meu corpo? Como é que é isso? A galera meio que pirou, assim, no início. Porque tem uma, eu acho que tem uma parada meio cognitiva também, né? Quando você fala, assim, biohacking aqui no Brasil, bem brasileiro, ou biohacking. Então, acho que a galera ainda, essa sacada foi muito legal, foi genial, assim. Essa ideia de, ah, otimização da saúde, de health optimization, foi uma sacada muito legal, assim. Parabéns, porque, de fato, as pessoas têm mais tranquilidade em ouvir, ah, eu quero otimizar a minha saúde, ah, eu quero biohackear a minha saúde. Até em termos de business é melhor, no mercado wellness, fitness, isso é... Aliás... Tudo o vejo, assim. Já, eu vejo mesmo que o povo brasileiro tem, procura mesmo também este tipo de conteúdos. Eu vi também, em relação a conteúdo, a nível de otimização da saúde, o povo brasileiro tem imenso, mas giganteiro mesmo. Por isso é que a minha primeira ideia foi, ok, tenho que encontrar biohackers no Brasil, e foi aí que encontrei também vocês. Porque eu gostava que o Portugal também fosse um pouco assim, mas, obviamente, não se chama biohacking tanto, o que muitas pessoas estão a fazer aí também no Brasil, mas está diretamente relacionado. Se estamos a falar de otimizar a saúde, estamos a falar de otimizar o corpo, tem a ver com otimização, tem a ver com, então, a ideia do biohacking. Com certeza. Inclusive, eu diria, não sei se você curte ler, tem um autor que eu li um livro dele mês passado, que me assustou, que é o Martin Lindstrom, que fala de neuromarketing, e aí ele citou, ele citou no livro dele uma pesquisa que ele fez no Brasil, e eu rachei, assim, aqui a gente fala, rachei o bico, que foi super engraçado, foi super divertido, a questão de que aqui no Brasil, o brasileiro, ele é muito vaidoso, ele é muito preocupado com a estética, e acaba tendo com saúde, igual, tem alguns países, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, tanto eu quanto o João Vitor, que você conhece também, a gente é mineiro, então Minas Gerais tem um tipo de característica diferente, por exemplo, do Carioca, que é do Rio de Janeiro. Então, cada estado tem um tipo de ver o corpo muito diferente, mas acaba que todo mundo procura, é vaidoso, é estética. Então, sim, o Brasil, Sara, nesse livro que ele falou, o Brasil gasta, o brasileiro gasta muito com cirurgia estética, cirurgia plástica, com mudança em geral do corpo, preenchimento colabial. Academia? Academia também? É o segundo maior mercado do mundo, só perde para os Estados Unidos, aqui também a galera é bem marombeira, assim. Eu cheguei a participar, eu tenho alguns amigos que trabalham na área do fitness, né? Por conta da pandemia caiu tudo, mas aqui é o segundo mercado de fitness, assim, aqui a galera realmente vai para a academia, puxa peso mesmo. A própria Smartfit, né? Não sei se você conhece, Smartfit, ela está no Brasil e na América do Sul inteira, se bobear até fora. Não, eu conheço mais ou menos, eu nunca estive no Brasil, eu tenho que ir ao Brasil, obviamente. Com certeza. Eu tenho imensos amigos brasileiros e até já namorei alguns brasileiros e todos me dizem, realmente, a partir dos 15 anos, 16 anos, lá vão eles para a academia. E eu dizia, bem, isto é mesmo muito diferente do povo português, né? O povo português, academia, o quê? Só está a chegar agora a Portugal. Mas a ideia mesmo é essa, é que é porque eu acho que é um pouco perigoso também. Uma pessoa vai à academia ou realmente segue o que tem a ver com saúde, a otimização, ou acha que é a otimização da saúde e acaba por não ser. E, portanto, a ideia do biohacking, e é isso que acaba por me puxar mais também, é que o biohacking, basicamente, ensina alguns valores, ou a ideia do biohacking mostra alguns valores que é possível seguir para depois tentar experimentar. Por exemplo, a ideia de que o que é que era primal, o que é que era o antigamente e, portanto, seguir esse conceito. Portanto, uma pessoa pode dizer, ok, vou tomar este chá para emagrecer, será que isto é a otimização da saúde? Não, isso não é a otimização da saúde, porque se fores a pensar no que é que o porco precisa e do que é que é natural, acabas por perceber, então, que aquele chá não vai ser, então, a melhor opção. Provavelmente, comer melhor vai ser uma melhor opção. É importante que eu acho que a ideia do biohacking também é muito importante a nível de valores. Com certeza. Essa questão ancestral mesmo, né, de voltar às cavernas, acho que todo mundo, acho que isso é comum em todo mundo que está no meio, que fala do biohacking, volte ao homem das cavernas, volte ao seu ancestral, né, e é real, né, porque tudo que eles faziam lá são dados e informações que a gente até hoje carrega, até inconscientemente, né, isso que é mais divertido, igual, ainda mais você que é do marketing, que trabalha com isso, você sabe, né, o tanto que o ser humano, ele ainda é caçador e coletor, né, a gente ainda fica naquela relação de caça e coleta, né, então, eu acho isso muito legal, assim, o que me preocupa, que, por exemplo, aí você vai concordar comigo, existe um excesso, né, tudo que é em excesso é ruim, então, assim, se você quer um equilíbrio, você não pode ser super, talvez, eu gosto de trazer o exemplo da síndrome do impostor, que é um cara que nunca aceita que ele é bom, que ele é um cara que é estudioso, e a outra síndrome lá, que acho que é Kruger-Duningen, se eu não me engano, quem falou foi uma amiga minha da neurocientista, ela falou que é o cara que se acha o super, o tipo único, então, essa busca por esse ex-extremo é muito difícil, sabe, você sempre fica, puxa pra lá, puxa pra cá, e isso acaba que, quando a gente vê, por exemplo, academia, aqui no Brasil é sempre o extremo, a maioria das pessoas vão pra academia pela parte estética e quer resultado, rápido, e academia não é uma coisa que, pra ontem, sabe, é um negócio chato, é diário, é dolorido, nós, convenhamos, quem gosta, é difícil, eu gosto, assim, eu já tenho anos que eu vou pra academia, já tô acostumada, mas assim, quem começa não gosta, não gosta, porque é dolorido, e dor, o cérebro é contra. Yeah, e eu também, sinceramente, com a minha própria, com a minha própria jornada, basicamente, com eu a tentar otimizar-me a mim mesma, eu também já tive peso a mais, e quando eu tinha peso a mais era quando eu achava que a carne era má, ou seja, eu tinha esta ideia que vem, obviamente, da sociedade, que a carne é má, e então, quando eu tinha a ideia que a carne era má, eu comia muito carboidrato, mas passava o tempo todo no canásio, mas por alguma razão eu não perdi peso, não é? Portanto, foi o básico, através do biohacking, que eu comecei a perceber, peraí, a carne cancerígena e o solo é cancerígeno, e tu começas a pensar, tipo, peraí, mas como é que tudo o que é natural agora, hoje em dia, é preciso ter cuidado com o que é natural? Isto daqui a pouco vão dizer o quê? A água do mar também é cancerígena, e tu pensava-me que faltava essa. E, portanto, é um bocado, foi quando eu comecei a perceber também esse conceito de que, ok, a carne não é sintoma, a carne é preciso ter um balanço também, e é preciso escolher com qualidade, aí é que eu, então, comecei a perceber, comecei a ter os resultados que andava à procura no ginásio, ou seja, para ter realmente uma saúde de ferro e para ter realmente um corpo decente, às vezes o ginásio, vá, o ginásio vocês chamam a academia. Tudo bem, ginásio, academia, dá para entender, tranquilo. Aliás, por vezes não, sempre, a academia não é a única resposta, para o que quer que seja, e por mais que haja pessoas que digam, mas eu como piso o tempo todo e sinto-me sempre bem. Bem, é assim, te sentes-te bem agora, mas será que daqui a uns anos te vais sentir assim tão bem? Porque obviamente que o corpo não aguenta, não é? Se tem deficiência de vitamínica ou de minerais, mais cedo ou mais tarde vais sentir o problema, e, portanto, eu acho que a ideia do biohacking é mesmo essa, é mostrar que, é assim, piso é bom de vez em quando, mas é de vez em quando, não é todos os dias. Com certeza, acho que tem uma parada de personalização mesmo, acho que cada pessoa tem um corpo, tem uma história, tem uma herança genética, então, acho que a galera precisa meio que se olhar para dentro, isso é muito difícil, tipo, se olhar e falar assim, pô, cara, será que está dando certo? Eu já vi muita gente, Sarah, que defende, por exemplo, o vegetarianismo, por exemplo, e a pessoa, assim, está fraca. Você vê que a pessoa não está bem, e aí a pessoa não, por uma questão, talvez, política, ideológica, talvez, a pessoa não consegue ver que ela precisa comer a carne. E aí, ah, por uma questão política, ah, porque o mundo, poxa, peraí, você vai sacrificar uma questão da sua saúde para uma questão política? Será que não dá para ter um equilíbrio nisso? Então, acho que, não sei como é que é em Londres, não, mas aqui no Brasil, a gente está muito polarizado, sabe? Aqui no Brasil ainda é pior, a gente tem um presidente muito difícil para não falar outra coisa. A gente brinca aqui, Sarah, que no Brasil, a gente morre de qualquer coisa. Qualquer coisa. Menos de tédio. Menos de tédio. Tédio a gente não morre. Morre de bala, de tédio, de tudo. Covid. Agora, essa questão de tédio, não, porque todo dia é uma coisa diferente. A gente vive numa polaridade muito grande e entra também essa polaridade de, por exemplo, quem come carne e quem não come carne. Entende? Então, a gente precisa, literalmente, diminuir esse espaço, essa distância e conversar. Mas aí em Londres, como é que isso acontece? Existe essa polarização? Existe essa visão negativa aos biohackers? Porque a gente vê isso nos médicos, no meio de pesquisa. Como que você vê isso? A nível de médicos, sinceramente, não sei. Porque eu já não vou a um médico normal há muito tempo. Portanto, acho que... Até que, finalmente, não sei. Eu não os vejo. Portanto, eu não sei muito bem se eles gostam de mim ou não. Então, eu tenho o meu médico de medicina funcional. Isso é um bocadinho diferente. Mas há polarização e é um pouco assustador também a nível da ideia do vegan e do vegetarianismo. porque aparece realmente a nível de supermercados e publicidade um mês de vegan e tudo isso. E as pessoas realmente ganham este conceito de que a carne é má e que tem que ser evitada. Mas a verdade é que tecnicamente, as pessoas até... Se as pessoas soubessem realmente o que é vitaminas e minerais e macronutrientes, provavelmente o vegetarianismo e o veganismo até podia ser alguma coisa que provavelmente a sociedade até podia levar adiante. Mas o problema é que a maioria das pessoas não sabe bem também como fazer isso. Portanto, é um bocado perigoso quando uma pessoa diz epá, esta dieta não é para ti. Esta dieta é para ti. Quando dizem isso, eu fico sempre preocupada porque a verdade é que para mim, por exemplo, foi perigoso. eu ganhei peso. Não sei até que ponto é que eu não tinha eficiência vitamínica e minerais. A verdade é que a nível... Eu estava sempre cansada. Portanto, não era um equilíbrio para mim. E isto foi porque durante muito tempo tu ouves a propaganda do veganismo. Pensas realmente que a carne é má para ti. Mas tu não tens qualquer tipo de conhecimento a nível de como fazer o veganismo de forma apropriada. E isso eu acho que é perigoso. Hoje em dia eu não digo que o veganismo... Eu não seria capaz de fazer veganismo. Quem sabe, não é? Eu não digo que a carne também não é o perfeito para toda a gente. Mas eu sei que daria muito trabalho eu agora de tirar a carne da minha nutrição. Porque depois uma pessoa acaba por ir muito para os carboidratos. E, portanto, é muito complicado continuar com esse balanço. E por isso é que eu acho que é assustador. É assustador ver também esta esta polarização de ideias em que tens o veganismo de um lado o que é todo o outro ao lado e agora cada vez mais carnívoros. Acho que a ideia do biohacking então há muita gente que é carnívora. Eu sinto-me um bocado ligada também à área agora carnívora por causa disso porque acho que já tem visto, né? É, acho que fiquei um pouco chateada também com a ideia de que a carne era má para ti até o dia em que eu comecei a ver a densidade nutricional de um pifo, não é? Em relação a um bocadinho de verde, não é? A diferença nutricional é gigantesca. Portanto, como é que uma pessoa pode não ser carnívora, não é? Depois de olhar para isso. Não, pois é, total, total. E basicamente é isso que eu estava a dizer, a polarização assusta-me. Assusta-me para cada vez mais ir para o lado do veganismo também. É, não. Inclusive, eu tenho irmãos agrônomos. São pessoas que trabalham com todo esse processo de planta, de, de, dessa parte vegetal. e eles sempre falaram que o solo hoje, nos anos 2021, tem muito menos qualidade que 1990, 1980. O solo está cada vez mais pobre. Então, os alimentos estão cada vez mais pobres também. Então, quando a pessoa, claro que a gente tem uma dificuldade na questão da, dessa questão da carne, por exemplo, por questões realmente globais, de, de clima, tempo, tudo bem, mas a gente tem também uma dificuldade na hora da limitação que não tem como, muito difícil essa questão preso no vegetal que o vegetal não tem entregado totalmente as substâncias que o nosso corpo precisa para o DNA, para a pele, para o cabelo, para tudo. Então, é claro que se a gente olhar para os nossos ancestrais lá, a realidade era muito diferente do que a gente está vivendo, então não dá para medir a regra igual. E os meus irmãos, eles falam, olha, o solo não tem a mesma qualidade, então não adianta você se tupir também só de vegetais, por exemplo, que talvez você não vai conseguir, o tempo que eu treinei como profissional mesmo, personal trainer, eu tive um cliente, um aluno que era vegetariano. Sarah, ele tomava muito suplemento, ele tinha que tomar muito suplemento para equilibrar esse processo, então sim, até que ponto isso é saudável. Uma coisa é a gente aqui, por exemplo, eu fiz uma avaliação energética e deu que está faltando tripnofano, pô, tripnofano é felicidade, serotonina, intestino, aí eu comecei a tomar, eu vi uma diferença, eu comecei a ficar realmente um pouco mais feliz na parada, eu falei, pô, peraí, então faz sentido, uma coisa é o cara trocar tudo, mudar anos e anos de evolução, gente, eu sei que a gente fala isso no Instagram até cancelado, mas o ser humano só tem o neocórtex como é hoje evoluído por causa da carne. E, não sei, e tens razão no que dizes também, uma pessoa pode ser provavelmente vegetariano ou ser vegan e quem sabe, calhar até saudável com suplementos, mas a verdade é que é impossível ser sem suplementos e, portanto, a ideia do biohacking e é isso que acabamos por falar todos, não é pôr obstáculos no corpo, não é pôr obstáculos na nossa própria saúde, porque é que estás a pôr obstáculos na tua própria vida? Portanto, é mesmo é retirar esses obstáculos e, obviamente, se tu andas a pôr um obstáculo em ti que é não ter uma alimentação equilibrada, de maneira a não teres que tomar suplementos, obviamente que isso não vai ser funcional a longo prazo, mas a ideia mesmo é retirar os obstáculos, não é pôr mais obstáculos e acho que o vegetarianismo e o veganismo acaba por trazer isso e mesmo a nível de essa ideia de que o veganismo é bom a nível de longo prazo por causa do solo e por causa das vacas terem demasiado, ocuparem demasiado espaço, a ideia dessa, de que as vacas ocupam demasiado espaço ou as galinhas ocupam demasiado espaço. Mas a verdade é que ser veganismo ainda é pior, não é? Porque, afinal de contas, a gente tem que comer muito mais para poder ter o mesmo nível nutricional ou poder estar em relação a comer uma vaca, não é? Sim. A saciedade, né? É muito diferente a saciedade, você fica bem com a comida, né? Um bife, se eu tivesse que escolher na floresta um bife ou um pedaço de carne e uma questão vegetal, com certeza o bife ia me dar sobrevivência muito maior, né? Sarah, aproveitando isso, como que é a sua rotina? O que você faz de biohacking que você fala assim, se você amanhã, que isso vai acontecer em algum momento, a gente vai chamar você para dar uma palestra aqui no Brasil e aí você vai vir para o Brasil, o que você não deixaria de fazer dentro do seu aparato de ações de biohacking que você faz para você ficar bem durante o dia? Tem algum que você vira e fala assim, não posso ficar sem ele? Bem, deixa-me pensar. Vou começar pela minha rotina da manhã. A minha rotina da manhã, eu normalmente verifico a minha pressão arterial e a temperatura. Verifico também o heartbeat e heart rate variability, que tem a ver também com como é que uma pessoa dorme e como é que não dorme. E na minha manhã, eu tomo os meus suplementos e tomo o meu café. Portanto, isso é para pensar. E esquecemos. Não posso mesmo rescindir. Depois, deixa-me ver. Depois, à noite, depois durante o dia normalmente faço sempre um pouco de exercício. Normalmente tento incluir sempre isso nas minhas viagens. Portanto, porque eu acho que mesmo a nível de pensamento e tudo, se uma pessoa ficar sempre quieta, pelo menos comigo não funciona já. Sim. À noite, deixa-me pensar na minha rotina à noite. Normalmente, eu faço o meu jornal vocês diriam diário. Eu escrevo um diário. É diário. É diário. Depois escrevo três coisas para as quais eu sou grata. Eu escrevo três coisas para as quais eu sou grata, mas eu não escrevo apenas por escrever. Eu tento sentir. Ou seja, porque só escrever, ok, eu estou grata por esta casa. Ok, estás grata por esta casa, mas porquê estás grata por esta casa? E a verdade é que o sentir mesmo isso dentro é que faz a diferença com essa rotina. Depois, o que é que eu faço? Normalmente faço uma meditação ou às vezes faço meditação e alongamentos. Às vezes faço um ou o outro ou faço os dois se tiver mais tempo. Alongamentos, então, para mim, eu adoro alongamentos. Eu encontro-me a bucejar montes de vezes enquanto estou a fazer alongamentos que eu sinto mesmo o corpo. Eu estava a falar com uma amiga aqui há uns tempos e eu estava a dizer eu basicamente não digo ao meu corpo o que é que eu tenho que fazer. Eu sigo o que é que o meu corpo quer fazer. Eu estico um braço e apetece-me mexer o braço para a esquerda, apetece-me mexer o braço para a direita e simplesmente eu sigo o que é que o corpo quer fazer. E faço isso normalmente faço também ao ouvir música calma é como ter uma espécie de meditação enquanto estico o meu corpo. E depois leio um livro normalmente por 30 minutos antes de ir para a cama e depois na cama tapo os olhos e os ouvidos esse tem que ser sempre tomo os meus suplementos também antes de ir para a cama não esquecer magnésio antes da cama é sempre aquele suplemento que eu vou para a cama e depois esqueci-me tem que voltar. Com certeza isso é é tipo aquele meme né aquele meme você deitada e você sempre falando então vou seu magnésio e aí e aí você vê aquela coisa tipo eu estou na cama e esqueci-me dos momentos nossa com certeza é legal legal ver sua rotina sua rotina é bem e você mantém ela todos os dias ou de vez em quando você muda alguma coisa você falha alguma coisa não por exemplo normalmente 30 da manhã não muda muito não é suplementos e a nível de medições não é muito difícil fazer isso todas as manhãs mas às vezes à noite por exemplo se tenho mais ou menos tempo acabo por ver o que é que me apetece fazer hoje hoje apetece-me estar a precisar escrever apenas no diário e ler o livro e vou para a cama mas a maioria das vezes eu tento realmente seguir todos os passos não é porque afinal contas é amor próprio não é a longo prazo o meu povo vai agradecer e portanto é isso que eu tenho sempre que ter em mente mesmo quando não me apetece tenho que fazer tipo oferecer isso a mim mesma como uma prenda virou ou desculpa pode falar perdão não, não, não acabei é só porque essa questão do autocuidado auto amor é muito importante eu sempre falo o pessoal vai fazer exercício gente, exercício é para você não é para ninguém todo esse hábito todo de se cuidar é tudo para você mais ninguém então acaba que é difícil nessa área é difícil construir não só o hábito de fazer isso tudo que você faz todos os dias mas também essa questão da pessoa entender a importância dela então acho que é muito essa questão do autoconhecimento na pessoa chegar no nível e perceber o quanto que isso é importante como que você lida porque eu acho que é uma pergunta até boa como que você lida com as pessoas que não estão no mesmo mundo que você porque a gente é uma tribo assim você está em Londres eu estou aqui no Brasil a gente é uma tribo porque a gente faz muitas coisas parecidas como que você lida pessoas fora dessa tribo assim eu lido principalmente com a minha família não é minha família não é não é igual a mim não é mas uma coisa para já é impossível não só obrigar a fazer aquilo que nós fazemos por mais que nós amamos alguém nós não podemos dizer tens que fazer isto aquilo que te digo não é temos que aceitar o facto que elas não têm a informação que nós temos portanto a melhor maneira que nós temos é por vezes podes realmente dizer algo a alguém a nível de olha eu acho que isto não faz lá muito bem obviamente não chegar a extremismo não é não vamos falar a dizer para de comer para de comer sei lá glúten eu quero comer glúten olha o que é que eu posso dizer mas e eu acho que isto é um ponto muito importante é que é muito mais importante aquilo que nós fazemos a nível de exemplo do que aquilo que nós dizemos e aí eu sinto uma diferença descomunal em relação à minha vida em relação à minha família em relação aos meus amigos a verdade é que as pessoas seguem-te na internet e seguem o teu dia-a-dia e o que é que tu fazem e sentem-se inspiradas também e eu vejo isso com a minha família a minha própria irmã disse-me a minha irmã tinha comia muito margarina portanto margarina óleos vegetais não é e um dia disse-me olha óleos vegetais não é muito bom devias trocar pela manteiga não sei o que pois mas eu adoro margarina eu até acabei por fazer um meme em relação a isso eu adoro margarina está bem pronto olha mas ela acaba por ver também um bocado o meu exemplo em que eu falo também dos benefícios da manteiga e o mau que é os óleos vegetais e aqui há uns tempos ela manda-me mensagem e dizia olha Sara só para dizer que tu às vezes pensas que eu estou até a ignorar mas a verdade é que eu já não como mais margarina eu só como manteiga agora porque é pelo exemplo não é uma pessoa acaba por realmente ver os factos e começa a seguir um bocado aquele exemplo e por isso é que também é tão importante esta comunidade do biohacking e da otimização da saúde nós acabamos por trocar ideias e acabamos por influenciar uns aos outros mas não só uns aos outros mas também aos outros à nossa volta e a felicidade dos outros está à nossa volta é o mais importante também para influenciar a nossa própria felicidade portanto como nós dissemos na primeira Health Optimization Summit a saúde spread the health portanto espalhar a saúde e a saúde não é viciante é transmissível contagiante 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 é isso e é legal você ter falado desse jeito porque o jeito que a gente influencia as pessoas dá um jeito como por exemplo alguns vegetarianos que eu conheço faz que é forçar você a entender o que ele está falando então o ideal é a gente influenciar as pessoas mostrar que aquilo ali é melhor que aquele hábito vai fazer diferença porque eu particularmente eu também não gosto de nada que me forcem a fazer viu Sara eu acho assim se você forçar alguém a fazer alguma coisa a chance dessa pessoa ter uma experiência negativa é altíssima não força deixa mostra mostra o exemplo para ela como você fez olha todo dia isso aqui é melhor e a pessoa assim porque mudança é a pessoa que faz não é Sara não adianta a gente querer forçar o cara a mudar se ele não está pronto é e a verdade é que é assim se forres ter com alguém e tentares forçar os hábitos dessa pessoa o mais provável é perderes um amigo portanto com certeza o melhor mesmo é ouve ouve a pessoa aceita como a pessoa é dá a tua opinião é verdade se eles perguntarem pela opinião e pronto e deixar estar porque a verdade é que eles também aprendem a ver basicamente eu estou aqui a dizer isto quase como como estar a influenciar de uma maneira negativa não é mas não a verdade é que é assim obviamente se eu estivesse a fazer algo negativo a pessoa não iria repetir mas a verdade é que não eu estou a melhorar todos os dias acabo por ter mais energia acabo por descobrir mais coisas sobre mim mesma e as pessoas acabam por ver isso as pessoas que me rodeiam e as pessoas que me seguem na internet e acabam por tentar perceber então como é que ela fez isso e depois acabam por então mudar também os hábitos com certeza não é total é porque me lembro o período que eu trabalhei como profissional de educação física que eu estressava demais porque a realidade é assim a pessoa vai e te procura quer emagrecer aí você chegava e fazia assim não ó se você seguir esse exercício aqui fazer sua dieta procurar bons relacionamentos você vai ter bons resultados aí a pessoa beleza aí a pessoa paga e começa a fazer aí na segunda semana a pessoa já desistiu entendeu a pessoa já começou a se sabotar e aí essa paciência de vamos lá de novo vamos começar de novo é uma coisa assim que eu particularmente não tipo assim você teve uma vez Sara só pra você ter ideia teve uma vez que uma cliente minha chegou pra mim na época mais de 4 anos chegou pra mim com uma foto dela 15 anos atrás como ela tava por exemplo tá com 38 anos aí ela chegou com uma foto quando ela tinha 25 chegou e falou assim quero ficar igual essa foto e aí eu falei com ela você quer mesmo? ela não quero mesmo com certeza aí eu falei pô beleza tá falando a verdade aí o que eu comecei a fazer? comecei a ficar mais no pé dela olha você tá fazendo isso? você tá fazendo isso? você tá fazendo isso? até um dia que ela chegou e faltou uma semana direto sabe o que eu fiz? eu fui e falei com ela ó tô devolvendo o seu dinheiro porque eu não vou te treinar mais essa menina ficou louca ficou muito chateada comigo brigou comigo pela minha atitude eu falei não mas se você realmente tá comprometida com alguma coisa você tinha que ter dado mais energia então isso acontece demais até eu vejo o biohack o health optimization como algo muito importante para os profissionais de saúde sabe? acho que a galera precisa mudar o próprio João fala né seja seu médico você vai ser o melhor médico porque você é o cara que vive o dia inteiro com o seu corpo com a sua cabeça então não tem outra pessoa melhor mas isso é uma coisa que a gente tem que saber lidar né Sara? tipo que nem você falou hábito paciência entender o tempo do outro né? eu sinto isso até com a minha própria família e eu digo isso muitas vezes as pessoas dizem eu quero perder peso eu vou fazer esta dieta não é uma dieta é uma unidância de estilo é uma unidância de estilo de vida e devagar, devagarinho a pessoa vai lá embora embora as pessoas por vezes ah, eu não sei se quer trocar o pão pelo vegetal eu não sei se quer trocar os meus hábitos mas a verdade é que assim eu também não me tornei eu também não me tornei aquilo que sou de um dia para o outro não mudei os meus hábitos todos de um dia para o outro eu era uma miúda que eu comia pizza devia álcool passava a vida na balada tinha peso a mais e não acordei de manhã um dia e meditava e fazia exercício físico tinha a minha própria empresa não foi nada disso foi devagar devagarinho as coisas vão mudando e a pessoa vai e vai percorrendo o caminho e é uma questão de escolha todos os dias não é? todos os dias uma pessoa toma uma escolha e é importante também não pôr demasiada pressão em si mesmo porque eu também eu não sou perfeita não é? às vezes mando vir uma pizza embora seja gluten free sem queijo porque eu não posso comer queijo mas de vez em quando com uma pizza embora às vezes também me arrependa depois porque pronto o meu estômago já não gosta dessas coisas mas a verdade é que uma pessoa também não é de ferro não é? uma pessoa de vez em quando também come ou não apetece fazer exercício físico ou mas a verdade é que o que interessa não é o que uma pessoa faz 20% do tempo é o que uma pessoa faz o 80% do tempo mesmo que uma pessoa saia um bocadinho do caminho 20% do tempo isso vai influenciar um bocadinho é verdade mas não vai mudar a trajetória inteira de uma vida e é isso que uma pessoa também tem que ter em mente para mudar ou neste caso é o que você falou né? Balance né? Equilíbrio a pessoa fala assim poxa se eu vou sair dessa linha eu tenho que voltar o mais rápido possível e manter o que eu já estava fazendo mas é que a coisa do padrão né? não sei é uma coisa que eu comecei a meio que refletir né? a gente já está chegando perto de uma hora já acho que não está não sei como é que está o seu tempo mas acho que já está um tempo bom para a gente bater um papo é uma coisa que eu comecei a refletir tudo que a gente faz muitas vezes e fica tranquilo vira automatizado fica automatizado então depois que fica automatizado você não tem mais preocupação de ter que ai vou ter que fazer isso então assim no seu caso como você falou e eu também faço isso de vez em quando a gente sai da linha o mais importante é você entender que é para você voltar rápido e continuar fazendo o que você já estava fazendo entrar nesse padrão cognitivo né? do tipo isso é o melhor para mim né? porque é aquela coisa do de estímulo positivo e estímulo negativo se você sabe e aí eu gosto de lembrar é quando a pessoa opera a pessoa faz operação de intestino de diminuir estômago né? redução de estômago a pessoa acaba mudando por que ela acaba mudando? por causa de dor porque ela vai comer ferro ela vai comer algo que não está na dieta que o médico passou e aí a pessoa acaba mudando por causa da dor então às vezes as pessoas preferem esperar a dor chegar para fazer essa mudança então é muito mais fácil mas é que nem você falou é o time é o tempo das pessoas que aí a gente tem que respeitar né Sara? porque o nosso time é um pouco diferente dos outros é basicamente o nosso time é diferente porque nós também acabamos por estar expostos a um tipo de informação diferente não é? somos seres humanos diferentes não significa que certas pessoas que sejam obesas provavelmente se encontrassem se encontrassem a informação que nós temos da maneira como nós temos provavelmente elas também iriam mudar mas por isso é que nós também fazemos fazemos isto não é? a comunidade da Health Optimization e do Biohacker London porque nós temos obviamente informação que nem toda a gente tem essa informação ou temos esta visão que nem toda a gente tem esta visão e aos poucos e poucos as pessoas começam a entender um pouco isso também as pessoas que não estão habituadas a esse tipo de informação Sara eu vou falar uma frase que a gente usa muito aqui no Brasil para o horário que você está fazendo a live eu vou tirar o meu pé da sua janta tá? então deixa eu ver se eu encontro deixa eu ver se eu tenho aqui ah tá não eu também tenho mas aqui ainda tem a luz eu também tenho mas aqui já eu vou colocar porque é legal mas assim aqui ainda é quatro da tarde e já é oito da noite o mais engraçado é que o meu ecrã ficou amarelo enquanto estávamos a conversar é nossa que legal então você já programa já né eu também faço isso no meu celular para programar para diminuir a temperatura Sara eu muitas pessoas comentaram aqui tá o o Endel comentou o o Douglas comentou aqui também muito legal o conteúdo boa tarde o o Thiage que é do que ele tem uma conexão com o pessoal do Wim Hof ele falou assim grande Thiage Sara parabéns pela iniciativa Sara Chaves seu trabalho é muito muito bacana abraços de um mineiro londrino o Endel também mandou o Endel falou assim pra cima hackers fantástico o Endel é um achado o Endel é bem bacana também tá entrando na nossa comunidade aqui é te agradecer não sei se acho que não tem ninguém agora na live aqui provavelmente esse conteúdo vai ser divulgado nas redes sociais depois eu vou fazer alguns cortes também pra gente gerar conteúdo porque eu sei que você tá fazendo um movimento bem legal em Portugal então é conta pra gente aí é isso mesmo é isso e eu também tô a espera que vocês façam também um evento em pessoa e no Brasil porque mal posso esperar pra vir a todos no Brasil em São Paulo nossa não fala não esse ano esse ano a gente já tá com o evento pré feito pra 20 e 21 de outubro a gente já tem até um espaço em São Paulo mas a pandemia aqui no Brasil tá muito forte por conta de algumas questões então talvez vai ser híbrido mas você sabe você já tá dentro e aí a gente fica nesse aguardo pra fazer o presencial pra juntar essa comunidade toda né é isso mesmo e já há alguns eventos que já estão programados também temos o Health Administration Summit em setembro o Biohacking Congress também vai acontecer em Miami em outubro acho eu portanto já estão uns quantos eventos já programados para 2021 portanto a comunidade vai ir em frente depois a gente vai divulgar o evento de vocês aí em Londres fazer uma condição especial pro pessoal participar porque eu sei que tem essa opção online então é bem legal e presencial Sarah não sei se você tem mais perguntas eu já tenho já tô vou tirar o pé da sua janta aí pra você poder é isso é isso que eu vou tenho que tenho que continuar minha noite já é noite tá bom muito obrigado viu gratidão pelo seu tempo obrigado um beijo pra você um beijinho tchau tchau beijo tchau tchau